Senhor Deputado, o que esta realidade significa, e que eu disse na minha declaração e que o Partido Socialista vem renteadamente referindo, é que não se pode fazer consolidação orçamental desistindo de crescimento económico. Não é possível. Enquanto este for o caminho, obviamente que os resultados serão os resultados do empobrecimento. Aliás, empobrecimento que o Sr. Primeiro-Ministro, recordar-se-ão, anunciou e desejou há uns tempos a esta parte. É certo que a seguir não ouvimos falar mais, mas não ouvimos falar, mas já estava em marcha essa sua vontade e esse seu objetivo e, de facto, os resultados aí estão. Há, de qualquer das maneiras, uma coisa que eu gostaria de lhe dizer, Sr. Deputado. A maioria, esta maioria e as suas políticas não são inevitabilidades, porque em democracia não existem inevitabilidades. Obrigada. Obrigada.